Música Um ciclista de 43 anos ficou gravemente ferido no início da noite de segunda-feira. José Luiz dos Santos foi atropelado na rodovia que liga Campo Mourão a Piabiru, próximo ao Anel Viário. Um veículo Gol com placas de Rolândia bateu na traseira da bicicleta. Santos foi arremessado para fora da pista. Já a bicicleta foi arrastada por cerca de 50 metros. A vítima foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Até uma ambulância do Aviapar compareceu, mas José Luiz já havia sido encaminhado em estado grave ao hospital. O observado aqui na situação é que ele estava, como é o acesso aqui do contorno aqui à BR-158, ele estava sobre a pista e o motorista que vinha conduzindo o veículo, ele não teve como parar, não teve o que fazer e acabou colidindo com o ciclista. E veio até essa lesão, infelizmente não veio a óbito, não corre risco de vida. De acordo com o motorista do Gol, José Semim, de 48 anos, ele estava no Anel Viário e se preparava para entrar na rodovia, quando o ciclista apareceu. Olha que eu estou para entrar na pista da 369 e estou olhando o retrovisor, quando me deparei estava o ciclista parado praticamente sobre o meio da pista e tentei tirar o carro e mesmo assim peguei ele do lado. Olhando no carro lá, está na lateral do Gol que eu peguei ele já bem do lado. Tentei tirar, mas não foi o suficiente. Acabou atrapalhando a viagem do senhor para a Rolândia? É assim mesmo, infelizmente, graças a Deus que está certo, ele se machucou, mas aparentemente ele está bem. A gente vai ver lá no hospital, ver o procedimento e amanhã a gente segue e viaja. O trecho da rodovia não tem acostamento e a Polícia Rodoviária Federal alerta para que os pedestres e ciclistas, e até mesmo os motoristas, tenham mais atenção ao trafegar pela região. A recomendação da gente é que se quer usar rodovia, usem o acostamento, evitem as rodovias que não tem acostamento. Na nossa região tem as rodovias, principalmente as concessionárias, elas têm um acostamento pavimentado, é muito bom de você trafegar e não usem, porque eles têm mania de querer usar ali o cantinho da pista, mas isso aí é complicado porque às vezes passa um caminhão que é mais largo, não vai ter como desviar, vai acontecer esse tipo de acidente, então por favor usem o acostamento, se for andar de bicicleta à noite, sejam bem sinalizados com aquelas luzes, o estrobo, para poderem estarem sendo bem vistos e evitar esse tipo de coisa. O veículo, como ele não pode trafegar, ele teve uma avaria no farol e está impossibilitado de andar à noite, a recomendação é a gente levar ele de volta aqui para Campo Morão, e para ele poder arrumar o veículo e só vai poder seguir viagem depois que consertar o farol para estar dando segurança para ele e para os outros usuários da rodovia.